Nesta melodia Quero lhe dizer O que eu padeço Neste meu viver O meu coração Vive a solução Os meus olhos tristes Sempre a lágrima Só tu pode explicar Qual é a razão Pra sofrer assim Tanta ingratidão Nada mais me resta Tudo se acabou Só esta tristeza Foi o que ficou Só tu pode explicar Qual é a razão Pra sofrer Ver assim Tanta ingratidão Nada mais me resta Nada mais me resta Tudo se acabou Só esta tristeza Foi o que ficou Tanta ingratidão Tanta ingratidão